Esse grande cantor da música baiana, eu que curto bastante o som que ele faz, ele que vem valorizando essa região, fez com que muitas pessoas, muitos jovens, que jamais tinham pisado os pés aqui na ponta de uma etapa, pudessem, pela primeira vez, descobrir essa beleza fantástica da nossa cidade, da nossa terra. Me refiro a Levi Lima, meu abraço carinhoso, parabéns pelo seu trabalho. É, sem dúvida, um dos nomes dessa nova geração de estrelas da nossa música, ele que já vem brilhando, eu tenho certeza, vai brilhar cada vez mais, projetando a cultura e a música de Salvador para o Brasil e para o mundo.